Acontece em São Paulo um abraço solidário nas mulheres em situação de violência. O ato é em comemoração à Lei Maria da Penha, que completa sete anos de existência amanhã. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, 54% dos brasileiros afirmam conhecer uma que já foi agredida. A pesquisa também revela que de cada dez brasileiros, sete acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que nos espaços públicos. A repórter Thalita Ghali acompanha o ato em São Paulo desde o fim da tarde e tem mais informações. A manifestação reúne várias entidades de mulheres que pedem a efetivação da Lei Maria da Penha. A lei completa hoje sete anos de existência. As mulheres vieram até aqui, o vão livre do MASP, na Avenida Paulista, para entregar para quem estiver passando um manifesto em solidariedade à mulher vítima de violência. Tem sido mais divulgado, tem sido mais denunciada a violência contra as mulheres, mas nós queremos uma vida sem violência. O que precisa ser feito para que a lei se torne mais efetiva? A presença de vontade política, a presença de criar os serviços, a presença de capacitar os profissionais, a presença de exigir que haja uma articulação entre os serviços, não pode ser... os serviços têm que dialogar mais para dar um acolhimento, para dar uma escuta qualificada para as mulheres, para que elas possam se sentir realmente seguras. Em 1985 foram criadas nove delegacias de polícia para a mulher aqui na cidade de São Paulo. Até hoje são as mesmas nove. E aí